Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Me Convida. Me Convida é uma série sobre Wikipédia, café e ciência, no qual eu, que me chamo Thiago, chamo alguns colegas, amigos, conhecidos, pesquisadores, para falar de suas trajetórias científicas e aí, depois, conversar sobre essa trajetória, essa expertise deles, usar esse conhecimento, esse talento, para melhorar os sistemas da Wikipédia e do conhecimento colaborativo. O We Convida é um evento apoiado pelo Wikimovimento Brasil, que é a comunidade de usuários da Wikipédia, do Movimento Wikimedia no Brasil. Então, fica aqui, desde já, meus agradecimentos a todo mundo que permite que isso aconteça. O evento tem duas etapas. A primeira etapa é meia hora de trajetória científica, de entrevista, de conversa com o convidado, com a convidada do dia. E a etapa seguinte, de meia hora, são edições do sistema Wiki, na Wikipédia, na Wikidata, em alguma coisa de conhecimento coletivo. Beleza? É uma live aberta, então, qualquer um pode fazer perguntas. Na verdade, vocês são muito... Seria muito feliz quando vocês mandam perguntas e mandam alôs no chat, a gente puxa aqui e conversa. E, sem enrolar mais, eu vou chamar o convidado de hoje, que é o digníssimo Tomás Luchardias. Obrigado, Tomás, por aceitar o convite. Vem vindo aí ao We Convida. Oi, Tiago, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Te agradeço muito. E a Wikipédia convida também, a Wikimídia. Estamos aí. Estamos aí. O Tomás, ele é pesquisador na FMG, trabalha com várias bioinformáticas, várias biologias, várias coisas interessantes. Se você é um amigo do Tomás e está assistindo isso agora, manda um alô, deixa ele semi-envergonhado. Se for da família dele também, pode mandar um alô. O João, que é do ICO Movimento Brasil, figurinha presente, e mandou o seu boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. Tudo bom, João. Então, acho que a gente pode ir começando. Vamos começar. Então, acho que para começar, vamos começar do meio, que tem toda uma vida antes da graduação, mas a vida acadêmica meio que começa na graduação. Vamos falar. Você entrou na graduação, você me falou antes que você já queria ser pesquisador, aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi a sua entrada no mundo da ciência, assim. Como é que foi a sua primeira iniciação científica? Como é que foi essa sua entrada aí nesse universo infinito de ciência? Pois é, eu dei muita sorte de entrar numa turma da graduação em Biologia na UFMG, que tinha muitos colegas muito interessados em ciência já desde o primeiro dia. e tive a sorte e o privilégio também de estudar numa universidade que fomenta a ciência desde o primeiro dia também, né? Os professores todos são pesquisadores e o Instituto respira pesquisa. Então, os calouros sempre que entram na Biologia da UFMG, imagina na USP, nas federais pelo Brasil, acontece isso, né? Uma vontade de conhecer os laboratórios e aí, no primeiro semestre mesmo da graduação, todo mundo já querendo um laboratório, eu já gostava de genética, né? De um pouco de bioquímica, sem saber o que era direito, mas achava que seria legal. Eu fui procurar um laboratório e caí no laboratório de genética quantitativa da conservação. Trabalhei com a professora Cleusa da Fonseca e com o doutorando dela na época, o Gustavo Lacorte. Ele estudava um organismo muito peculiar, que era o peripatos. Por que não? É um animalzinho invertebrado do gênero, do filo onicófora, que é ameaçado de extinção e foi descoberto aqui, perto de Belo Horizonte, em Ouro Preto, há algumas décadas atrás. Achava-se que ele estava extinto, mas descobriram ele por aqui e aí a Cleusa pesquisava esse tipo. Peripatos são... Agora, uma informação inútil, aleatória, que eu preciso compartilhar. É que o Aristóteles, ele andava com os seus colegas filósofos e eles eram conhecidos como os filósofos peripatéticos. Era tipo o nome do movimento. Que não deve ter absolutamente nada a ver com os peripatos. Cara, se brincar, tem a ver. Eu não entendo. Tem alguma informação aqui no background do meu HD rodando aqui que não tem a ver, mas eu não lembro com detalhe. Pode ser. Mas a gente vai aproveitar essa pequena brecha para a Ana Zuleima Luscher, que é sua parente, está dizendo olá. Olá, obrigado por comparecer. E outros colegas, o Rafael Pinheiro dizendo que você está elegante e eu tenho que concordar. Rafael, meu amigo, obrigado. A Fernanda dizendo que você é uma inspiração e aí eu tenho que concordar de novo. E a Mayara, que é a nossa colega. Oi, Mayara. Sim, minha querida aluna de iniciação científica, brilhante. Obrigado pela presença. Muita gente legal aqui. A Mônica mandando um abraço também. O Tomás é uma pessoa muito querida, um cientista muito querido. a defesa de doutorado foi uma... Foi um evento, a verdade. Uma comoção, foi super bacana. E tudo isso começou com você mexendo com peripotos lá, a parte científica lá na... Qual o nome do professor que você falou? Cleusa? Professora Cleusa Fonseca, isso. E aí, o que você fazia nesse dia a dia? Porque hoje eu trabalho com computadores. Naquele dia, você trabalhava com o que? Na época, cara, a gente... Eu trabalhava macerando os animaizinhos, coitados. A gente congelava eles a menos 80 graus com nitrogênio. Macerava como se fosse um pedacinho de alho, tadinho, e para tirar o DNA e estudar alguma sequência do DNA desse bichinho para tentar entender a história evolutiva dele. Sentimos espécies novas e tal. Era um projeto bem de ecologia mesmo, quantitativo. Mas com genética já, já pegando uma parte do DNA, molecular. Molecular, exatamente. É uma coisa que chama bastante atenção, né? Acho que muita gente dentro da graduação gosta de genética, bioquímica e tudo mais, né? Eu vejo que tem uma separação entre o pessoal que gosta muito da genética e laboratório molhado e o pessoal da ecologia, dos animais e tal. Rola uma separação, assim. Uma divisão. E agora tem a galera da bioinformática que é a terceira, a terceira vergonha chegando. legal, mas aí você começou nessa vertente laboratório molhado mais com um pouco de ecologia e depois você caminhou para outros rumos dentro dessa sua jornada, né? Sim, aos poucos eu fui secando a minha jornada de fazer experimentos de bancada, mas durante a graduação inteira eu trabalhei com experimentos de bancada, depois desse laboratório eu trabalhei com um laboratório de bioquímica, de enzimologia de proteínas com o professor Marcelo Santoro e o William Regis e lá eu estudava um cogumelo, né? Um cogumelo que é comestível, né? Um cogumelo do sol, provavelmente muita gente já ouviu falar, tinha muita propaganda na televisão na época. E o William, ele produzia esse cogumelo e tinha um financiamento de pesquisa para a empresa para tentar descobrir potenciais biotecnológicos e coisas interessantes, né? Sobre esse cogumelo do sol. O Agaricus. Agaricus Blasei, na época, a gente descobriu outro dia que ele mudou de nome, né? Mudou de nome pela Wikipedia. Agora, eu não lembro qual é o nome que ele tem agora. Subocenses agora, eu acho. Mas não importa. Subocenses. Não importa. Mas eu vou mandar no chat porque o pessoal deve estar curioso. Mas fala aí. E aí, na época, eu comecei estudando enzimas mesmo, proteínas específicas, tentando achar algumas de interesse biotecnológico, algumas amilases, a gente estudou na época. Mas aí, eu dei muita sorte porque o William tinha a possibilidade de fazer um projeto mais amplo sobre a genética desse cogumelo, tentar encontrar nos genes os potenciais caminhos biotecnológicos. E aí, ele pediu a ajuda da professora Glória Franco, que é até hoje minha supervisora de pós-doc. Ela foi minha orientadora da iniciação científica do doutorado e é minha supervisora de pós-doc hoje. Por um contexto, qual ano foi isso? Que aconteceu isso? Isso foi em 2010. Foi há 11 anos atrás. É, mais de uma década aí, né? Exato, exato. E aí, a professora Glória é especialista em análise de transcriptoma, Análise de RNA. Ela foi uma das pioneiras do transcriptoma do X-Tossom Mansoni. Ela é pioneira nessa área no Brasil. uma das fundadoras do programa de bioinformática da UFMG, que é o mais antigo do Brasil. Então, ela é especialista tanto em biologia molecular quanto na fundação da bioinformática brasileira. E aí, junto com a professora Glória, lá no laboratório de genética bioquímica, eu passei minha graduação inteira estudando esse cogumelo, mas aprendendo muita coisa sobre biologia molecular e bioinformática. Foi quando, no final da minha graduação, eu comecei a analisar os resultados que a gente obteve no computador. E aí, essa entrada no computador começou a dar aquela semente. É, alguma semente foi plantada ali, né? Ou melhor, algum esporo, já que a gente está falando. Algum esporo, exatamente. Mais um parêntese aqui, a Ione Socorro falou, olá, Tomás, que prazer em ver você. Oi, Ione. Amiga do meu. O Rafael fez um comentário muito bom dizendo que peripatético significa itinerante, ou aqueles que andam. E é por isso o nome é dos filósofos. E o nome do gênero pode ter a ver com isso. E tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está vagando sobre a sua trajetória científica. Então, tudo são várias camadas. com certeza com certeza tem a ver itinerante porque é um animalzinho que tem muitas patinhas. Ele parece uma centopeia. Na verdade, ele é um grupo especial só deles, mas realmente faz todo sentido. Olha só. Descobrindo aqui... Não é patas que estão do lado do corpo. Isso aí já é o que o pessoal chama de folketmology, é etimologia populace. É, exato. Por que não, né? E aí, tem uma declaração de alguém que te ama aí, Tomás. Muito bom. Obrigado. Você vai ser mais um dos seus parentes. Obrigado. Maravilha. Muito querido. Legal, legal. Também te amo, Céssia. Tudo em casa, tudo em casa. Então, chegando aqui e continuando a trajetória, né? Você fez bastante coisa na sua graduação em relação à pesquisa. Muita bancada, muita coisa molhada. Mas você me confessou em segredo que uma das coisas que fez valer a sua graduação foi um grupo diferente, um grupo que era diferente. Você quer contar um pouco pra gente desse grupo diferente aí? Sim, um grupo diferente era o Evolução em Foco, que era um grupo de estudos, um grupo de trabalho paralelo, que foi formado por meus amigos da minha turma da graduação, né? Principalmente o Gabriel, o Rafael, o Cássio, a Naila, o Ítalo e o Romulo. E a gente, por muitos anos, desde 2009, a gente organizou quatro edições do Dia Darwin que foram congressos sobre evolução. A gente, cada ano, a gente fez um foco diferente. Teve um ano que foi em parasitologia, teve um outro ano que foi mais focado em filosofia da ciência. No final, a gente até conseguiu convidar pesquisadores internacionais pra falar sobre evolução na UFMGE pros alunos. O negócio é pautico. Não, pode falar. Eu falo que o grupo é evolução em foco, mas seu foco nunca foi em evolução, né? Na sua trajetória. A minha pesquisa é uma coisa legal, né? Exato, exato. Mas sempre pautou, assim, o conhecimento. A gente tinha essa máxima, assim, entre a gente, que é a máxima do Dobzhansky, né? De que nada faz sentido em biologia não ser a luz da evolução, não ser sobre a ótica evolutiva. E isso permeava a nossa pesquisa, assim, todos nós, o Gabriel, o Rafael, hoje em dia, são pesquisadores em ecologia, mas trabalham com evolução. A Naila também. O Cassio, absolutamente, é um pesquisador fantástico, que trabalha com evolução, absolutamente, na pesquisa dele. E, repensando o que eu acabei de falar, a gente está escrevendo um artigo junto sobre a evolução do conhecimento, né? De algumas formas, sim. Exato. Mas eu nunca deixei de olhar pra minha pesquisa do ponto de vista evolutivo, tanto que, acho que o meu, a transição entre a biologia molecular de um cogumelo, que era biotecnológico, pro estudo da neurociência, que foi o meu mestrado, teve muito a ver com o meu estudo de evolução, de tentar entender as origens evolutivas da inteligência humana, da memória, de como que o cérebro funciona. Vamos fazer esse pulo, mas antes de fazer esse pulo, eu quero mostrar o site aqui do pessoal da evolução em foco, que é bacana, que o site, opa, cadê, cadê, aqui. O site ainda existe, ele ainda está aqui, eu vou mandar no chat pra vocês, se quiserem aí ver o passado do Tomás, então tem aqui a proposta do grupo, o site está muito bem feito, inclusive, fica meu elogio aí, ele foi comprado. Não, mas se tem aqui não, se tem o mérito de comprar, se tem o mérito de comprar, é que tem até uma forma desse projeto. Esse projeto, adaptação, cara, esse projeto, a gente gostava muito dele, que a gente dava palestras em escolas, em outras faculdades, a gente ia evangelizar a palavra de Darwin para jovens. Aqui a gente bota o pessoal jovem, você jovem aqui na morte. Esse dia na amostra de... Eu até te falei, que a gente convenceu um pobre jovem a fazer biologia nesse dia, e esse pobre jovem, hoje em dia, já está no doutorado. É, você trouxe uma pessoa para o caminho da biologia, você conseguiu convencer. Inclusive, eu vi aqui na legenda que o Gabriel Félix está nessa foto, o Gabriel Félix também está aqui no chat, ele deu uma boa tarde, falou que é uma conversa legal para o sábado de pandemia, e é muito bacana. Outras pessoas aqui falando também, que a Maria Cristina também falando que é muito bom que a ciência está aí nos tempos de pesquisa, muito feliz de te ver, ela falou em um outro comentário aqui. Muito bacana, muito bacana. A gente, a Cristina, tudo bom? Maravilha, maravilha, é muito bom poder falar de ciência também no ambiente com pessoas que você conhece, que é legal. Então, vamos falar um pouco agora do seu mestrado. Você fez a sua graduação, aí começou a ver que esse grupo de evolução em foco te abriu a cabeça para algumas coisas diferentes, e aí no seu mestrado você te fazia uma coisa mais de neurociências, isso, como é que foi essa parada? Então, como eu te falei outro dia que a gente estava conversando, mais para o final da graduação eu comecei a me interessar pela neurofisiologia, principalmente, o funcionamento dos neurônios, das diferentes partes do cérebro, principalmente como a memória funciona e como que a gente se torna quem a gente é, porque eu acho que existe uma percepção mais ou menos errada no meio do senso comum de que a gente é uma tábula rasa, de que a gente nasce vazia e a gente vai preenchendo a nossa personalidade, os nossos pensamentos e sentimentos com as experiências. E, mais ou menos, no final da graduação eu tive a oportunidade de ler o livro A Tábula Rasa do Steven Pinker, que é justamente uma tese para refutar esse senso comum de que não, de que a gente tem muitas predisposições que são evolutivas, que tem explicações na história evolutiva do ser humano e que estão baseadas na nossa máquina biológica. E digamos, então, que pelo menos metade, metade é biológico, metade é cultural, e aí, pelo menos. Não, não, esse livro é legal, esse livro é legal, ele é um livro polêmico, dá umas polêmicas e várias vezes. Mas eu tenho que falar uma coisa assim, que a gente não pode ignorar que existe um fator evolutivo em quem a gente é nessa composição e que a gente, como sociedade, a gente pode escolher passar por cima disso se for de acordo social, né? Tipo, a biologia, ela não é... A gente tem que conhecer justamente para adequar. Enfim, é um livro legal. Bacana. E aí, o mestrado, eu comecei, eu fiz uma disciplina sobre biologia, neurobiologia da memória com a professora Grace Esquenato, lá da FMG também, e propus a ela fazer um projeto de mestrado e, inicialmente, a gente ia trabalhar estudando as sinapses de neurônios do hipocampo de animais experimentais no modelo de memória social, que é a capacidade de um animal reconhecer um outro animal da mesma espécie, né? Assim, como eu sei que você é o Tiago porque você tem a sua cara, você tem a sua voz, a gente já interagiu em vários contextos, se eu te ver de novo ao longo da minha vida, a não ser que eu tenha algum déficit de memória pesado, eu vou me lembrar quem é você. E aí, eu queria muito entender no mestrado como que isso acontece, né? Porque, sabe? Como que tem um monte de celulazinha, fala entre si, e aí estudar a origem é uma... Exato, exato. E aí, a gente estava, a professora Grace tem uma linha de pesquisa de muito sucesso no estudo da memória social e, na época, ela estava muito interessada em estudar o efeito do isolamento social na memória. Como que você ficar sozinho, só você e você mesmo, sem estímulos, principalmente sociais, mas estímulos como um todo, como é que isso afeta a sua capacidade de aprender sobre novas pessoas ou sobre novos indivíduos? E a gente viu que os efeitos são comportamentais, né? Se você fica... O animal é experimental, mas se a gente conseguir transportar isso para o ser humano, uma pessoa que ficar há muito tempo isolada, idosos, eles vão ter déficit de memória por causa de processos que acontecem durante o isolamento. O cérebro para de produzir novos neurônios, o cérebro diminui a potência com que as sinapses se formam e se estabelecem. É o mundo, né? Agora a gente está em um momento de pandemia e aí, assim, a gente está tendo que se isolar e achar outros pontos. Outras coisas. Mas eu lembro que um tempo atrás eu vi, que eu era de adolescência também, que o isolamento social era uma das coisas que mais previsia fatalidade, mortalidade entre idosos. Os idosos que tinham pouco contato social tinham... Com certeza. Uma terceira... Enfim, mas a gente... Hoje em dia tem uma visão neuroimunológica mais completa? Eu tenho... Eu diria absolutamente que o isolamento social deve causar algum tipo de inflamação, algum tipo de resposta imune também pesada e tal. É importante falar que, assim, isolamento social tem várias condições, mas agora é importante se isolar porque a gente está no mesmo caminho. É, claro, claro. É achar outras formas como a forma que a gente está aqui nesse ambiente com as pessoas conversando já ajuda. E a gente descobriu no... Só um parênteses de mais um. O Cássio também dá um alô aqui e está lembrando do Evolução em Foco. Ele também está na foto lá, mas mais um da fotografia. É, o Cássio é foda. Mais uma... Beleza, desculpa aí. Mas, cara, Tomás, acho que a gente pode continuar falando aí do seu mestrado senão a gente vai ficar dispersado e falar de muita coisa boa aqui. Tem que falar de coisa ruim também. Cadê? Sim. Como é que foi esse projeto de mestrado que você fazia no dia a dia? Era bancada também, assim, né? Era um trabalho de bancada, mas por muita coincidência da vida, a primeira parte deu muito errado em termos de produção de resultados. Eu aprendi muito, mas não produzi muitas coisas, que foi a tentativa de montar um equipamento para ler a atividade dos neurônios em pedaços de cérebros de animais. Essa parte era muito interessante, mas precisaria de mais tempo. Aí, na segunda metade do meu mestrado, eu fui estudar como que algumas partes do cérebro são ativadas durante a formação de uma memória social. Eu estudei animais que não estavam, que não conheciam outros animais no momento que eles passavam a conhecer e depois quando eles interagiam com um animal já conhecido. E a gente mapeou algumas áreas do cérebro relacionadas com a memória, com o processamento de estímulos e a gente conseguiu fazer quase que um mapa, um caminho de por onde a informação social passa no cérebro desses animais. E, por coincidência, isso me levou a colaborar também com o professor Hudson Golino, que era pós-doc na época, na UFMG, da psicologia, que na época eu não trabalhava com bioinformática, não trabalhava com programação, com linguagem de programação, mas ele fez uma análise de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina dos meus dados e conseguiu fazer uma previsão interessante de quais áreas do cérebro mais influenciavam na memória e etc. E hoje em dia eu trabalho todos os dias com esse tipo de coisa. Você não vai para um caminho muito reto para até onde você vai, então essas coisas acabam influenciando de várias formas. Aqui a Maria Cristina fez uma pergunta que eu acho legal a gente conversar porque essas interações virtuais ajudam no isolamento e eu vou montar em cima da pergunta dela e perguntar se será que daria para estudar isso com Camundongo? Será que se a gente conseguiria estudar interação virtual em Camundongo, por exemplo? Cara, as duas perguntas são muito boas. A primeira pergunta da Cristina é que sim, especialmente em humanos que dependem muito mais dos estímulos visuais e sonoros, auditivos, a gente identifica as pessoas que a gente conhece muito pela face, pela visão, então ter contato visual já supre uma grande parte da necessidade de estímulos que o ser humano tem para não se sentir isolado, digamos assim, ouvir a voz. Mas em animais, em Camundongos e ratos, eu diria que isso talvez não fosse tão eficiente porque os Camundongos, os ratos e quem tem animal de estimação sabe que são animais que se guiam muito pelos cheiros, principalmente os Camundongos e os ratos que a gente estudava, se a gente deixava eles isolados, mas aí vai parecer estranho, mas se a gente colocasse pedacinho de cocô de outro animal ou de xixi na gaiola que o animal sentava, ele não sentia os efeitos do isolamento social, é como se ele sentisse que ele tivesse acompanhado de outros colegas. É como um cheiro chamado, assim, né? É o equivalente a um videochamado, é o equivalente a um videochamado, mas pelo cheiro. exato, exato. E assim, eu tenho certeza que tem um aspecto olfativo importante na memória social humana e na percepção de isolamento humano, mas o visual e o auditivo para a gente é muito importante, tanto que a gente criou essa ferramenta, né? Senão a gente já teria talvez criado uma ferramenta de transmissão de cheiro que suprisse as nossas necessidades. É verdade. Nossa, bacana. Obrigado, então, Maria Cristina, pela pergunta. E vamos seguindo, então, Tomás. Aí você, nessa época de pesquisar, você pesquisou muitas coisas do cérebro, inclusive uma parte de neurogênese, né? De como os camundongos surgiam, como os neurônios surgiam. E aí, em algum momento da sua vida, você foi parar num simpósio em Estocolmo. Exato. Lá na Suécia. E aí você foi apresentar um trabalho e aconteceram várias coisas. O que aconteceu nesse simpósio? Pois é, isso foi em 2014, já lá vão quase, já vão sete anos. Eu até considerava, até pouco tempo atrás, que esse tinha sido o auge da minha carreira científica. O dia que eu apresentei um simpósio, uma palestra na Suécia, num congresso específico dessa área, de neurogênese adulta. E eu fui parar nesse congresso porque eu estava lendo a literatura sobre esse assunto, todos os artigos, e eu conhecia de nome já todos os autores, os principais pesquisadores. E eu pensei, esse pessoal, em algum momento, eles vão se juntar para conversar pessoalmente em algum lugar do mundo. E eu quero estar lá, eu quero estar nesse lugar quando esses caras se encontrarem, e essas mulheres se encontrarem. E aí, eu procurei na internet e achei esse simpósio que ia acontecer alguns meses depois em Estocolmo, me candidatei a uma bolsa, ganhei uma bolsa para participar e fui convidado para dar uma palestra do meu trabalho do mestrado. Nossa, legal. E lá, eu... E aí, são coisas que... São os detalhes da vida acadêmica, mas na vida de trabalho, né? Num happy hour, depois do último dia de trabalhos lá nesse congresso, eu tomei uma cerveja com um aluno de doutorado do professor Alejandro Schindler, o Silvio Temprano, e aí o Alejandro chegou também para tomar uma cerveja com a gente, conversando, me apresentei e falei, Alejandro, tem alguma vaga de doutorado no seu laboratório? Eu falei, tem, vamos lá, vamos conversando. E aí, ao longo do ano de 2014, eu cheguei aí, lá em Buenos Aires, para conhecer o laboratório, conhecer os colégios e tal, e meio que firmei o contrato, o compromisso de fazer doutorado lá. O que acabou acontecendo dois anos, mais ou menos depois, foi em 2016, que eu fui para a Argentina. E aí, você falou nesse período entre, desculpa eu cortar, que a gente tem muita coisa, pouco tempo, mas eu queria, só para pegar, entre o seu mestrado e o seu doutorado, você falou que você trabalhou com outra coisa que não era ciência. O que você fez? O que aconteceu foi que, como a bolsa de doutorado para ir para a Argentina não saiu imediatamente depois do final do mestrado, eu fiquei desempregado, eu fiquei sem ter o que fazer e um pouco perdido. Eu fui trabalhar na recepção de um hotel aqui em Belo Horizonte, eu até queria ter ido para outras cidades, porque eu gosto muito de falar inglês, de falar outras línguas, eu queria ter ido, ser recepcionista no Rio, por exemplo, para conhecer gringo, conhecer gente nova e tal, mas fiquei trabalhando em Belo Horizonte. Não durou muito tempo não, foram dois meses. E foram dois meses bons para eu perceber que eu queria voltar para a vida da ciência. E aí acabei indo para a Argentina no começo de 2016, mas eu não estava em uma fase muito legal da minha vida pessoal. Acabou que eu tinha perdido o ímpeto também, cheguei lá, não sei se eu estava mais tão afim de fazer aquilo do mesmo jeito que eu queria antes. E aí eu desisti antes de ficar sério demais. Quando você estava para cortar ali, assim, assim... Foi bom eu ter desistido antes de ficar sério demais porque eu não tinha começado a fazer experimentos, eu estava só fazendo disciplina e foi mais fácil cortar no começo. E aí você cortou e foi fazer o quê? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu meio que desisti da carreira acadêmica na época, assim, né? Eu botei na minha cabeça que, ah, não, não é para mim mais, estou decepcionado. E comecei a dar aula para adolescentes, aula de biologia, de química, de aula de história, de aula de português, de aula de matemática. E comecei a gostar muito da parte de educação, comecei a estudar métodos educacionais diferentes, educação ativa. E aí eu me vi, de repente, fazendo pesquisa e flertando com a ideia de fazer doutorado em educação. E aí pensei, pô, eu sou pesquisador, eu tenho que fazer isso mesmo. E aí veio um insight que eu acho que foi muito bom e o fato de existir a Glória, a professora Glória, ter me acolhido de volta no grupo de pesquisa dela, que eu pensei assim, qual foi o último lugar que eu me senti bem, que eu estava feliz como pessoa e como profissional? É, você falou que você falou para mim, a frase que você falou para mim que eu gostei muito, que é, você decidiu voltar para o último lugar que você lembrava de ser feliz de verdade. isso é muito bacana, assim, né, e deu certo, agora você ficou com o doutorado feliz, assim. Exato, porque eu voltei de muito peito aberto, assim, também de fazer qualquer coisa, sabe, eu estava topando o que a professora Glória tivesse para me oferecer e aceitar, porque eu estava afim de me estimular intelectualmente, trabalhar com alguma coisa que fosse empolgante e que fosse bom também para quem estivesse me ajudando ali naquela hora. Aí eu acho que o tempo vai correndo, eu acho que você poderia contar, então, para a gente um pouco do projeto que você, essa trajetória do seu doutorado, então, como é que você começou, qual era o projeto no início, qual era o projeto depois? Pois é. Não tem problema se a gente passar um pouco da meia hora, a pessoa pode fazer pergunta também, que é, está tudo em casa, beleza? Pois é, no começo a gente ia estudar, cara, variações no genoma de pessoas brasileiras na região que chama HLA e que os médicos, sequenciam para tentar encontrar a compatibilidade para transplante de medula, que é um projeto que, assim, tem um impacto clínico muito grande. A gente submeteu um projeto nessa linha para a FAPEMIG, para ganhar financiamento, não ganhamos, eu fiquei a ver navios com o meu doutorado sem dinheiro para acontecer e fui, entrei de cabeça na bioinformática, na biologia computacional, usando dados públicos, usando os recursos que existem hoje já produzidos pela literatura, pela ciência, e que eu acho que está no cerdo também do projeto Equidato, e que foi o que me salvou, assim, eu comecei a fazer análise de dados públicos de RNA, de expressão de genes, foi quando eu descobri um programa que o Helder Nakaya, que foi o meu orientador de doutorado, que é o seu orientador de doutorado. É o pessoal que está assistindo. É, o seu teatro. E descobri o programa Semaitu, que foi publicado pelo Pedro, e aí eu entrei em contato com o Helder, por coincidência, ele ia dar uma palestra na UFMG na mesma semana, aí na mesma semana eu já conversei com ele pessoalmente, ele falou, não, vai lá em São Paulo, vai lá aprender a usar esse programa que a gente dá um jeito. Ele é um cara desenrolado, você é um cara desenrolado, ele desenrolou fácil. Exato, exato. E aí eu já fui com a ideia, eu e agora a gente já tinha estrategizado a ideia de eu chegar lá propondo fazer um projeto para ser bom para ele também, sabe, para ter uma troca. E aí nisso ele me apresentou esse projeto que foi o meu doutorado, que foi a análise de dados do Watson for Drug Discovery, que é um programa de computador da IBM que faz algo que, assim, para mim na época era absolutamente maravilhoso, inovador, eu nunca tinha ouvido falar disso, que é a extração de dados da literatura usando inteligência artificial, utilizando aprendizado de máquina, computadores que leem artigos e me dizem quais genes são associados com quais doenças, e aí a gente bolou um projeto que até hoje está dando resultados, de tentar achar potenciais novos medicamentos para tratar doenças psiquiátricas e neurológicas, mas a gente também tem o projeto da Mayara, da Vivi, que é de doenças inflamatórias, doenças infecciosas, então os desdobramentos dessa minha visita de uma semana ao CSBL, então é a minha vida hoje. É até hoje, né? E você pode contar um pouco, você publicou um artigo recentemente que era dessa área, né? Então acho que antes da gente pular um pouco de dados, você pode falar um pouco o que era esse artigo, o que vocês fizeram nele? Então, o que a gente fez foi usar o Watson, que é um programa de computador que acha relações na literatura entre genes e doenças, e ele também faz isso para medicamentos, drogas, fármacos e genes, e a nossa premissa é de que toda doença tem alguma coisa a ver com os genes que estão afetados, e todo medicamento que funciona, ele tem que de alguma forma mexer nesses genes para contrabalancear o que está dando errado na doença. só que nem toda relação droga-gene e gene-doença conecta uma droga a uma doença. O que a gente pensou então foi, é possível que a gente encontre medicamentos que afetam os genes importantes, por exemplo, na esquizofrenia, mas que ninguém nunca pensou em usar para tratar a esquizofrenia, que é uma estratégia chamada de reposicionamento de drogas, é, reposicionamento, em português é principalmente esse termo, reposicionamento de fármacos. e aí a gente criou uma estratégia usando redes, que é algo que eu também aprendi muito, agradeço muito ao Gabriel e ao Rafael, que são meus, meus mentores, antes de eu encontrar o CSBL, o Gabriel e o Rafael, eu aprendi muito com eles sobre redes, é, tentar conectar, né, a ideia de conexões entre drogas, genes e doenças para tentar descobrir potenciais novos tratamentos, a gente encontrou uma lista interessante que tem evidências boas que podem vir a funcionar e propusemos um método e um, e uma lista de potenciais novos medicamentos que a gente ainda vai tentar testar em vitro ou em animais, em parcerias, né, que é algo que a gente tem bastante acesso atualmente. Ah, é bacana, e tem, e dá para se mergulhar, e é um município, eu acho que o que ajuda é você conseguir, tipo, ter uma, achar hipóteses interessantes e que sejam não só interessantes, mas mais interessantes, porque tudo é interessante, né, é olhando essas redes, olhando essas coisas, dá para aplicar métodos e tentar achar o que é mais... É, priorizar, né, etc. Aqui a Maria fazendo um comentário bacana, que o universo com os preços favora e você aproveita, isso é bacana mesmo, né, que as coisas chegam... É, essa ideia, eu gosto dessa ideia, tem um nome, uma palavra que eu gosto, que é serendipidade, que é, vem de um conto, uma fábula, que tinha uma ilha de serendipo, onde as coisas aconteciam ao acaso e as pessoas aproveitavam o acaso. Então, a serendipidade é a habilidade que você tem de aproveitar o caos, de fazer do caos, criar caos e aproveitar as oportunidades. Aproveitar, isso é bacana, e é... E agora, indo para um lado mais abstrato, o que você faz é você estar criando ali um monte de caos nas suas redes e você está achando as oportunidades que devem ser aproveitadas. Então, é... Exato. Achando as agulhas nos palheiros. Pedro Medeiros, que é o colega meu, e agora é um colega nosso, ele falou que é uma premissa muito interessante para grandes screens, que é bem legal, né, que você consegue fazer uma... Exato. filtrar esse universo. Exato. Muito bacana, muito bacana. A gente já tem uma meia hora aqui de conversa, a gente já falou bastante coisa da vida legal do Tomás, a gente poderia ficar aqui falando durante horas e horas, mas como eu tenho patrocínio do Ico Movimento Brasil, a gente também tem que fazer coisa de Wikipedia e Wikidata aqui. Mas se quiserem fazer perguntas, pessoal, sobre a trajetória do Tomás, sobre o projeto dele, ou sobre o Wikipedia e Wikidata, podem fazer também, beleza? Se você quer contar mais alguma coisa pessoal, Tomás, sobre os projetos por agora, ou vou lá? Cara, atualmente, a minha bolsa de pós-doc é do programa Capes Epidemias, que é uma bolsa especial para estudar Covid. Então, eu estou com alguns projetos de Covid que estão me dando muita satisfação, a gente está investigando... A gente se aponta não do de cabeça. É, do de cabeça dá também, mas é do de cabeça normal. Satisfatória, é. É, mas a gente está investigando, por exemplo, alguns mecanismos moleculares bem específicos, tipo o Splice, coisas que são bem complexas, mas que podem tentar ajudar a gente a explicar como que esse vírus, especificamente, ele é tão bom de infectar pessoas e de ficar ali sem ser reconhecido pelo sistema imune. É um vírus que eu costumo dizer para o pessoal, é um vírus safado. ele sabe a evolução, por um mecanismo de evolução, esse vírus surgiu que ele consegue ser bom para transmitir, mas também ficar esperando a hora certa para transmitir entre as pessoas. Enfim. Você consegue lá... Pô, bacana, bacana esse futuro. Pena que a gente não tem mais tempo, mas na próxima vez que o Tomás vier aqui, a gente fala disso. Na próxima vez a gente conversa sobre esses projetos de Covid que são bem interessantes. É bacana. E vai ter uma próxima vez, sim, porque está muito bacana. O pessoal aqui do Wikimovimento Brasil falando que está de olho mesmo e esperando a parte do Wikidata e dando seus parabéns aí. Obrigado. E as pessoas dando parabéns, o Wiksocaps também. Quer dizer, maravilha. E realmente ver pesquisando esse vírus dá esperança. Fala aí, Tomás, o que você ia falar? Não, que o seu colega falou nature, tomara. É. É, que esse aqui era o Nature Translational Psychiatry, que é da... Ah, sim, sim, entendi. Legal, legal, legal. Legal, legal. Mas legal. Então, gente, continuem aqui para essa parte do Wikidata. E eu vou primeiro explicar um pouco o que é o Wikidata, o que é esse sistema e depois mostrar uma atividadezinha que a gente, eu e Tomás, vamos fazer. E se alguém quiser fazer parecido, dá para fazer em casa, beleza? O Wikidata, ele é um sistema que é da... Vocês provavelmente conhecem o Wikipédia, já usaram o Wikipédia. A Wikipédia tem vários conceitos, vários temas que você pode lá acessar. E esses temas, eles têm... O conhecimento deles no Wikipédia tem forma de texto. Mas assim como o Tomás conecta genes e doenças nas suas redes, nos seus trabalhos, o que o Wikidata faz é tentar pegar esses conhecimentos da Wikipédia e conectar também. Talvez fique mais claro com um exemplo. Então, vamos dizer, por exemplo, tem um item no Wikidata que é o Tomás. É um item que representa o Tomás, o pesquisador Tomás, que ele é uma página dentro dessa plataforma. E ele tem um item. Esse é o seu número. Ele tem um identificador único que identifica ele. Então, se tiver outra pessoa exatamente com o mesmo nome, vai ser um outro item na plataforma, porque ela é outra pessoa. Isso é como se fosse um CPF, um RG, um identificador único. E aí, aqui são coisas que eu coloquei na base, mas que fazem parte dessa estrutura do conhecimento. Por exemplo, aqui está em inglês. Eu peço desculpas, vou trocar em português agora. Que essa é uma base multilingua, então ela troca automaticamente uma língua para outra. O que é mágico. E aí, que ele é um ser humano. Então, o Tomás, ele é um ser humano, do gênero masculino. Se eu clicar aqui em ser humano, eu vou ter várias informações sobre o que é um ser humano. e imagens de seres humanos. E aqui é estudado pela antropologia e pela ecologia humana. Então, é uma base que ela faz essas organizações, conexões, coisas. E faz conexões sobre quase qualquer coisa que a gente pensar vai ter aqui no MicData. A gente falou do cogumelo do sol lá, que é agálicos. O que é agálicos? Blasei, que eu me lembro. Blasei. 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 Então, aqui tem um taxon, uma galho de plaseia, uma espécie, etc, etc. Então, tem essas coisas, tem o mundo do Wikidata. E aí, quem coloca essas informações aqui no Wikidata? Diferente do Watson, que é um mega computador que puxa da literatura, o Wikidata, ele é contribuído por nós, por seres humanos. De uma forma, qualquer um pode contribuir para o Wikipédia, qualquer um pode contribuir para o Wikidata. para contribuir para essa base, o pessoal dando parabéns aqui só, lindo artigo que é em CCBAR e o que é legal, que é um artigo de licença livre. Parando pelos parabéns, que eles são muito importantes. O próprio artigo, ele vai estar aqui no Wikidata também, se eu procurar, vai ter um item que representa esse artigo no Wikidata. E tem o identificador, tem o CPF desse artigo também, o CNPJ, Wikidata, desse artigo. Beleza? Qualquer um pode editar essa base, então, para editar essa base, basta criar uma conta, quer dizer, não precisa criar uma conta, mas você pode criar uma conta que aqui em cima, aqui em cima você vem que create an account, no meu caso já tem, o Tomás já tem, então é só fazer o login, que você já está usando. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, esses artigos, eles estão no Wikidata, e eles têm os autores na base de dados, Daniel Martins de Souza, o Elder Nakaya, Helena Brentani, isso tudo são links para páginas de pesquisadores. Se eu clicar aqui em Elder Nakaya, eu vou numa página sobre o Elder Nakaya, então, são links, está conectado, é uma rede, de certa forma, assim como é uma rede de conhecimento, mas aqui a Patrícia Cristina Baleiro Beltrão Braga, não é um link, está vendo, eu não consigo clicar no nome dela. Isso é ruim, porque a gente gostaria de que tudo estivesse conectado, porque quando essas coisas estão conectadas, a gente pode usar esse conhecimento para fazer coisas legais. Se você está trabalhando com Watson, você pode achar drogas, novas drogas, se você está trabalhando aqui, eu posso achar quem colabora com quem, achar padrões de publicação, é uma arma muito legal. Se o Tomás quiser cumprimentar, cortar, vamos pra caramba, fica à vontade aí, Tomás. Então, essa questão de ter um identificador, isso é uma coisa que, no meu trabalho de doutorado, o Watson fez esse trabalho de criar identificadores únicos para coisas que são a mesma coisa, e isso é um ganho de poder, assim, que, às vezes, a gente acha que está tudo muito bem documentado, mas se tem dois artigos, um fala esquizofrenia e o outro fala distúrbio esquizofrênico, o que seja, são a mesma coisa, mas não necessariamente o computador vai conseguir identificar isso, então precisa, talvez, de um ser humano ou de uma inteligência artificial para colocar isso tudo no mesmo guarda-chuva e a gente poder falar dos mesmos assuntos com identificadores comuns. a homogeneização de uma nomenclatura é sempre um começo de um processo de organização de informação. E aí, eu não poderia ter falado melhor do que a Maria Cristina aqui que esse universo cresce exponencialmente com esse tipo de ferramenta, e aí, realmente, aquilo que você começa a fazer as coisas dialogarem, essa, falou perfeito, é exponencial, porque você começa a conectar coisas que não estavam conectadas, e aí você começa a gerar novas coisas, e da mesma forma que o vírus crescendo exponencialmente vai para caminhos que a gente nunca imaginaria para o mal, a ciência crescendo exponencialmente vai para caminhos que a gente não imaginaria mais para o bem. Beleza? Ótimo comentário. O que eu vou fazer agora, então, é, pera, eu vou... Minha tela aqui. O que eu vou fazer é usar uma ferramenta, fechar aqui o grupo de evolução do Tomás, ele jovem, sem barba, e eu vou usar uma ferramenta chamada Author Disambigrator, que é uma ferramenta que ele não é o Wikidata, é uma ferramenta diferente, vou mandar o link aqui no chat para o pessoal, mas é uma ferramenta que usa o Wikidata para fazer modificar, ele faz modificações no Wikidata, mas uma interface mais amigável. O que essa ferramenta faz é que ela busca, eu procuro um nome aqui, vamos dizer, eu vou procurar Patrícia Cristina Baleiro Beltrão Braga, pelo Author Disambigrator. Que é uma pesquisadora excelente na área de autismo, super referência no autismo, professora da USP. Eu conheço pouco da Patrícia, cara, mas o que eu já ouvi falar também foi muito bom, então, bom os comentários aí. Ó, aqui tem vários artigos dela, que devem ser dela, e aí eu vou lendo aqui, esse aqui é a transplante de alguma coisa em cachorros, aqui autismo, trabalho com autismo idiopático, são vários artigos que tem o nome dela, mas não tem o link para ela. Aqui um artigo, então, nessa plataforma, desculpa, esqueci de mostrar o que vocês estão vendo, vocês estão vendo aqui, eu não falei o que vocês estão vendo, eu procurei o nome e a plataforma está me retornando alguns grupos de artigos parecidos. Então, o sistema falou, esses artigos aqui são meio parecidos e todos têm uma pessoa com um nome tipo esse como autor. E aí o que eu tenho que fazer, o meu trabalho aqui, é fazer essa curadoria de olhar se essas pessoas são a mesma pessoa. Então, aqui a Patrícia, autismo, o Tomás falou, é a Patrícia mesmo, aqui, aquapunkture using stem cell, não sei se é ela, mas o nome é o dela, então eu confio que é ela. Ela trabalha com alguma coisa de dente? Tem alguma coisa mais aqui de dente? Eu acho que da parte de biologia celular e células-tron, talvez seja isso. Pode ser. Aqui eu não sei se é ela, gender differences HIV, o que eu posso fazer é... Parece que sim, né? Parece que sim, eu posso vir aqui no artigo, tem o identificador do artigo, e tirar essa minha dúvida, né? A Patrícia Braga com outros pesquisadores aqui brasileiros, parece ser realmente a Patrícia que a gente está pensando. Aqui, Arabidopsis, estresse, talvez não, né? Talvez não seja. É isso, talvez não. Normalmente, quem trabalha com planta dificilmente trabalha com animais, né? Com animais, Acontece, mas é errado. E olha só quem apareceu aqui, o seu artigo, Drug Repositioning for Psychiatry and Neurological Disorders. Então, eu vou marcar que é ela mesmo que a gente quer. Aqui, outro de neurotoxicidade, mais uma parte de neurociência. Sabe, eu vou tirar esses que eu não tinha certeza, para não fazer besteira na base de dados. Depois, alguém que conheça melhor pode fazer num momento não ao vivo, porque não tem problema, você não precisa resolver tudo de uma vez só. O importante é resolver com... Então, aqui, tem um artigo com o Jean-Pierre. Ela trabalhou com Zika, né? Legal, legal. Enfim, isso aqui eu me divirto com isso aqui, que eu fico vendo o que as pessoas vão fazendo, além de ajudar na Wikidata. Mas, enfim. E aqui, existe um identificador no Wikidata, que é essa Patrícia Braga. Ela é um item no Wikidata também, está ligado ao Murcid, que é uma base de dados. E eu vou verificar se isso é realmente a Patrícia Braga que a gente está interessado. Ó, eclipsia, eletroencefalograma, é ela mesma, né? Parece que sim. Parece que sim, parece que sim. Não está super atualizado, mas é a mesma Patrícia Braga que a gente... Pera, aqui está dizendo que ela é da Universidade, Faculdade de Medicina no Paraguai. então parece que não, né? Parece que não. É, não esquece o cara atento. Parece que não, Faculdade de Medicina de... Mas não sei, vamos... Não, vou jogar o nome dela no Wikidata e ver se... O que eu acho? Patrícia Beltrão Braga. Ah, tem aqui a Patrícia Cristina, que é a outra Patrícia Cristina. Muito bem. Legal. Por isso que o negócio não dá para fazer automaticamente por computadores. Tem que fazer por... por seres humanos, porque esse tipo de coisa é muito difícil o computador pegar. Quer dizer, dá para fazer, mas é difícil, né? Então, eu vou deixar aqui tudo só que eu tenho certeza que é a mesma Patrícia. Que é só o que tem o nome dela inteiro, beleza? Para ser seguro. Pelo sim, pelo não, pelo talvez, vai ficar só esses aí. Legal. E aí eu vou colocar... Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Wikidata. Faça uma. A gente está fazendo essas edições para a gente melhorar a base, né? Mas que tipo de aplicações e como é que as pessoas que estão assistindo podem usar o Wikidata para fazer essas conexões, né? Como é que você faz você para achar as conexões que te interessam? Do consumidor, né? Muito boa pergunta. Foi mal que eu me... É que era um exemplo mais complicado do que eu imaginava. Aí demorou um pouco mais. Mas o... Mas aqui, ela está rodando e está adicionando tudo isso à Patrícia. Existem ferramentas que pegam o Wikidata e que dão visualizações para a gente. Uma delas se chama Scolia. Esse Scolia é um projeto superlegal de alguns milhões de reais que eu vou mandar aqui no chat para vocês verem. E aí nele eu consigo procurar por um cientista, sei lá, por exemplo, Tomás. E aí eu consigo ver tudo o que tem no Wikidata sobre o Tomás. Então aqui tem os artigos que ele publicou e são tudo links, né? Então eu posso navegar nesse mundo do... É como se fosse uma Wikipédia do Tomás, assim. Artigos que ele foi o primeiro autor e foi o último. O... Número de páginas publicadas por ano, os tópicos que ele trabalhou. Os tópicos estão até desatualizados porque isso depende de quem coloca, né? É tanto que o primeiro artigo que eu publiquei como coautor foi de X-Tossom, mas hoje em dia eu não trabalho mais com isso, né? Aí tem que... Dá para ir modificando esse tipo de coisa e melhorando. As coisas que eu botei lá da Patrícia agora, por exemplo, que eu adicionei tudo... Vou copiar aqui o ID dela. Elas já estão no Scolia. Depois de fazer isso, né? Essas informações já foram todas puxadas automaticamente. Então, dá para entrar aqui... É isso que é legal, né? É tudo interconectado e bem automático, né? Uma vez que está... É tudo automático, é papum. Então, aqui, ó, aquele artigo, o seu artigo que não estava conectado com ela, agora já está. Legal. Aí, se eu desço aqui e vou ver, sei lá, a rede de coautoria. Tem uma rede de coautoria em alguns tópicos, né? Tem Zika vírus, autismo, trabalhou com muita coisa legal. Aqui, a rede de coautores dela. Quem ela publicou? Daqui a pouco vai carregar, eu espero. Várias pessoas. Ó, a rede de balança, Zika. O Jean-Pierre, o Zanotto, e algum lugar aqui, Alder Nakaya, e no núcleo Alder Nakaya, está aqui, ó, Vivi, a Helena Brentan, e o Tomás. Dentro dessa rede, dá para navegar... Eu diria que essa plataforma, Tiago, é muito boa para alunos que estão começando a carreira e interessados por algum assunto encontrarem perto de si pesquisadores que estão conectados com pessoas que eles conhecem, né? Porque muitas vezes os alunos ficam muito perdidos e você sabe, ah, com quem eu vou fazer o meu mestrado, meu doutorado? Acho que a equidata pode ajudar. Com certeza. E dá para você ver isso para pessoas e dá para ver para instituições também, por exemplo. Então, o que eu posso procurar? Procurar o programa de bioinformatics da UFMG. Será que eu consigo achar? Procurar só a UFMG e ver o que aparece. Vai ter uma página aqui para a Universidade Federal de Minas Gerais. Listando isso para os autores afiliados à instituição, os co-autores, os orientadores. Então, você consegue viajar nesse universo dentro de instituições de pesquisa também. o que é bem louco. Legal. Mas agora eu já estou te conversando o que a ideia é eu editar um pouco e o Tomás editar um pouco. E a gente pensou em adicionar alguns dos conhecidos em comum do Tomás e do pessoal que está aí assistindo ao Wikidata. E o primeiro que a gente já mencionava é esse indivíduo chamado Gustavo Augusto Lacorte. Gustavo da Cleusa. Que é o Gustavo da Cleusa que participou lá da sua primeira iniciação um tempo atrás, né? Exato. E aí ele tem esses artigos que o Tomás sabe que é dele, né? Gustavo A. Lacorte. Legal, legal. Tudo dele mesmo Gustavo Augusto Lacorte. Lacorte. E agora eu vou adicionar todos ao Gustavo Augusto Lacorte. Ligar autores. Pronto. E agora ele vai rodar e fazer essas ligações. Beleza? Eu fiz daqui e agora você pode tentar quer fazer daí também, Tomás? Tentar fazer o curso. Posso. Você está com a minha tela aí? Vou puxar aqui sua tela para o pessoal ver. Vamos ver o Gabriel aqui. Mas antes de tudo porque vai dar problema daqui a pouco mas antes ali em cima está escrito login to your Wikimedia account. Ah, sim. Eu vou fazer isso. É verdade. Para a gente fazer o login antes. Click here to do that to the reload. O Felipe Tenkatem que foi um outro convidado nosso aqui falando Tenkatem pronunciei errado que é um reposicionamento de conhecimento. Bacana. É um bom conceito. Um bom conceito. Dá para fazer um paper com uma buzzword aí. Palavra que chama atenção. Legal. Agora você vai procurar o nome de alguém. Gabriel Moreira Félix que está aqui no chat até. Que está no chat. Ou estava no passado. Gabriel se tiver aí dá um aluno. Nossa, que conf... Ele vai achar muita coisa, né? Parece. O que achou... É, achou o Gabriel Ferreira. Esse não é o Gabriel. Tem os nomes comuns que não são muito comuns. Não são muito fáceis de achar. A gente tinha achado... Tento procurar por Gabriel MF Félix. MF Félix? MF separado. Que aí eu acho que vai achar. Depende de como o nome foi colocado na publicação, né? Tem um... Vamos ver. Ó, esse aqui é dele. Porque tem o Rafael, tem o Kasten, tem o Marco Mello. Eu sei que são coautores do Gabriel. Aqui também é um novo modelo explicando as topologias de rede. Que é o mesmo artigo que apareceu duas vezes por algum motivo. Esse aqui também do... eu acho que sim, né? Interações entre os hospedeiros, que é o tema de pesquisa do Gabriel. O modelo que o Gabriel e o Rafael desenvolveram sobre trade-offs em redes biológicas. está batendo. O Peter com o Gustavo Lacoste também está aqui. Mas aqui talvez já comece a ter algumas coisas estranhas. Aqui, ó. Journal of the National American Association. Acho que o Gabriel nunca publicou um artigo nessa revista, não. Deve ser outro Gabriel Félix. É, nem mandou mensagem para o presidente que eu saiba. Então, esse segundo grupo aqui parece ser não coerente, né? É. Ele divide nesses grupos parecidos, né? Mas se dentro do grupo tiver um que é o Gabriel Félix e outro não é, você pode trocar. Mas agora, ali embaixo, você teria que achar o item que é do Gabriel Félix. Só que ele não existe. Ele não é um jogador de futebol. Então abre, pelo menos não um profissional. E aí, abre uma outra aba e vamos no Wikidata criar o item, então, vamos para o Gabriel Félix. Vamos lá. Dá um zoomzinho aí, pessoal, acima de casa. Vou ter que fazer o meu login. Agora estou logado. Boa. Aí, no canto esquerdo, vai ter um negócio escrito criar um novo item. E aí, o idioma pode ser em português, mas melhor fazer em inglês. Vamos fazer em inglês, que fica, que é a base lá, depois vai pegar bonitinho. Pode, é, boa. Talvez ele vai só achar em inglês. Bota, tipo, em inglês. Eita. Ah, agora achou. Maravilha. Foi, foi, foi. Foi? Foi? Não foi? Se não for, a gente tenta de novo. Ah. Está confuso. Dá um F5 nessa página aí, para ela aprender. Tá, inglês. Rótulo. É, pode ser o nome dele. Rótulo é o nome dele. E aí, descrição, pode botar só researcher. É, boa. É, vamos ao ver aqui, por exemplo, Gabriel MF Félix, que é o nome que aparece nos artigos. Agora, é só clicar em criar, e você vai ter criado ele no Micdata. Ok. Existe um problema com... Ele não gostou do idioma aí. Aff, que saco. É. Bota em português mesmo, tira, tira isso, deleta esse inglês, escreve português. Vamos ver. Agora foi, Gabriel, ele está na Micdata. É. Valeiro, beleza. E agora ele tem... Agora vamos adicionar só uma informação básica pelo Gabriel, vamos dizer que ele é um ser humano. Bota, adicionar a declaração. É. E botar que é uma instância D, essa é a primeira coisa. E ser humano. É. Beleza. E aí, daria para adicionar o Orcid dele, por exemplo, o Lattes, dá para adicionar esse monte de coisa que identifica ele unicamente como um pesquisador. Mas não vamos fazer isso agora, não, porque vai consumir muito tempo. Agora você pode copiar esse identificador dele único, que é o identificador do Gabriel, ir lá no negócio, clicar aí e ligar. Então, ele está rodando. Ele vai estar correndo. Aí, para a gente fechar o ciclo, enquanto isso, você pode ir abrindo lá o escolha para a gente ver o perfil do Gabriel lá pela plataforma. Aquele zoomzinho amigável para a galera. pessoal que está assistindo, se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre qualquer coisa aí, podem fazer agora que a gente já puxa, beleza? E agora estamos chegando aqui nas publicações do Gabriel. Por enquanto, só trouxe uma, né? Ele não adicionou as outras porque nem sempre é super automático, mas deve estar adicionando e no futuro vai adicionar. Tipo, aí embaixo já chegou, né? É, em 2016 a gente jogou muito pouco, então não deu tempo de publicar. Dá para mostrar os lápis de produtividade causados pelos colegas. Enfim, então agora tem o perfil, não está completo porque não tem todas as informações, mas conforme as informações vão sendo... Desce aí para os tópicos, talvez seja legal aí. Malária, faz sentido. O Gabriel fez iniciação científica no laboratório de malária. Malária. Quatro anos, cinco anos. Está pegando em português. Olha só que maneiro, está pegando em português, porque por algum motivo está pegando em português. Legal. Legal, legal. Agora eu vou tirar a sua tela aqui, Tomás, porque a gente está... Beleza. Chegando no nosso tempo. E aí o pessoal comentou que apareceram dois, porque isso acontece mesmo quando você tem um pré-print e depois o artigo às vezes ele fica duplicado no link dado. Verdade, verdade. E faz parte. Mas é basicamente isso. E eu acho que com isso a gente chegou no nosso horário aqui. Muita coisa bacana. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu por essa tarde maravilhosa que vocês ajudaram a contribuir. Agradecer muito ao Tomás por aceitar o convite e vir aqui falar com a gente. E se você quer falar mais uma coisa aí pessoal e Tomás? Alguma mensagem para o futuro, para a humanidade? Bom, te agradecer, Tiago. Foi uma hora bem agradável. Falar um pouco sobre a minha trajetória, conversar com você sobre a Wikidata e receber as pessoas aqui para assistir a nossa conversa. Foi um prazer. Foi um ótimo sábado à tarde. O prazer foi todo meu. Talvez o prazer tenha sido todo nosso. O pessoal está dizendo que foi bacana, dando parabéns aqui. A Maria Cristina falando que é uma coisa boa para ter biografia honesta. E é verdade, porque é uma biografia que todo mundo pode editar. É uma perspectiva bem legal isso. É verdade. É interessante. É uma biografia séria, honesta. Muito bacana. O pessoal dando parabéns. O Felipe dando valeu. Ótima conversa. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Sábado que vem vai ter mais um I Convida. Infelizmente não com o Tomás, mas felizmente com o Danilo Zamprônio, que é um colega que hoje trabalha com patente, mas ele já trabalhou com um monte de coisa. E ele vai ser... Bem, vai ser bem interessante. Então fica aí meu convite para vocês participarem semana que vem também. E agradecer a presença. E tenham um bom sábado. Se cuidem. Usem máscara. Fica todo mundo em casa. Usa máscara. E sejam felizes, beleza? Falou, pessoal. Até o futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.